O Agenciamentos Contemporâneos O Agenciamentos Contemporâneos O Agenciamentos Contemporâneo 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 E com o curso de filosofia da Unimontes A coordenação didática do curso de filosofia da Universidade Estadual de Montes Claros Bem, hoje receberemos o professor Daniel Omar A quem nós agradecemos imensamente a gentileza e a disponibilidade de estar aqui com a gente Daniel já é parceiro nosso aqui do canal Já esteve aqui por mais de, acho que umas duas ou três vezes Teve logo no início Teve mediando aqui um encontro E agora novamente Daniel, muitíssimo obrigado E hoje por um motivo muito especial Porque o Daniel acaba de lançar A tradução das reflexões de antropologia de Manuel Kant Daniel é um dos grandes estudiosos Dentre outros autores e pensadores Daniel é um grande estudioso da obra do Kant E estará aqui com a gente hoje Estará não, está aqui com a gente hoje Para a gente conversar um pouco sobre a antropologia do Kant Daniel, obrigado demais pela gentileza A casa é sua, você já sabe disso Sinta-se à vontade Para quem não te conhece Apesar de você já ter participado aqui outras vezes Não é demais pedir para você Nunca é demais para você se apresentar Falar um pouco das suas atividades E aí já pode emendar falando da experiência da tradução desse texto do Kant Muitíssimo obrigado, tá bom? Bom, muito obrigado Alex Muito obrigado Paulo que está por aí também Agradeço muito a possibilidade que me deram já para vir a falar uma vez Que falei sobre a minha pesquisa em psicanálise Sobre a constituição do sujeito Falamos sobre Kant e sobre a interpretação de Apple E agora agradeço porque Bom, eu estou lançando, como você disse Eu estou lançando, como você disse A tradução das reflexões de antropologia de Kant Eu trabalho Kant desde a época da graduação de filosofia em Rosário, Argentina Quando as leituras de epistemologia de Heidegger, de Michel Foucault, de Derrida De elementos de filosofia analítica Me levaram a ler o que eu achava que era a fonte dos problemas contemporâneos Que pelo menos estavam em pauta em Argentina nos anos 80 E depois do início dos anos 90 Foi aí que comecei a trabalhar a crítica da razão pura Porque o problema que eu tinha era como se relacionavam as palavras com as coisas Como se relacionavam os conceitos com os objetos Como é que se articulavam conceitos e objetos Palavras e coisas A linguagem e o mundo, digamos assim Então, fui a trabalhar isso desde a epistemologia e a psicanálise Desde as leituras de Heidegger Mas que me levaram a um passo atrás E me levaram para Kant E aí foi que comecei a ler a crítica da razão pura A primeira vez que leí a crítica da razão pura Foi através de uma tradução Del Perojo Armengol Uma tradução española em castelhano E, bom, isso também me levou a buscar os textos Aos poucos em alemão Aprender alemão no Instituto Goethe Em Rosário Tentar fazer alemão na faculdade Depois continuei Trabalhando Kant Meu trabalho de conclusão de curso na graduação Foi sobre uma parte da dedução transcendental das categorias Da crítica da razão pura Me interessava saber como é que as categorias surgiam De onde apareciam as categorias Que de algum modo davam conta de uma experiência cognitiva E depois percebi que esse problema que eu tinha Era o problema que toda a modernidade O chininho, toda a modernidade europeia Havia tido Cada vez que Se defrontava com um problema cognitivo E aí depois Depois, não Durante a graduação descobri Que Descartes, Hume Locke, Kant Haviam se debruçado sobre essa relação Entre a linguagem e o mundo A origem da linguagem A origem dos conceitos E em Kant encontrei um modo peculiar De trabalhar isso Que não era A partir de um biais psicologista Não era A partir de uma espécie de psicogênese Sino que colocava o problema em outros termos Em termos lógicos Em termos de estrutura De linguagem E é por isso que depois passei A fazer um projeto Sobre o esquematismo transcendental Das categorias Em Kant Kant tem uma parte Da crítica da razão pura Onde ele Aborda a relação Entre as representações intelectuais As representações mentais Podemos pensar E as representações sensíveis Ou aquilo que aparece Para nós Como representação de um objeto E a relação entre os dois Ele chama de esquema Esquematismo Bom, a partir daí Então Comecei a avançar Em essa pesquisa Que me levou A me perguntar Como Passei de me perguntar Como se relaciona Como se relaciona As representações sensíveis Com as representações intelectuais Em uma experiência cognitiva Quer dizer Como se relaciona As representações Da mesa Com a categoria De mesa Com a categoria De sólido De denso E por aí vai E como que Acontecia isso Em uma experiência cognitiva Quais eram as condições De possibilidades Em uma experiência cognitiva Em uma relação Entre as representações Em uma construção De 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 proposições Que de algum modo Permitiam formular Um conhecimento Dos objetos Da experiência E aí depois Avancei Digo Já De mestrado Para doutorado Vendo que A mesma pergunta Era possível De ser feita Com a experiência Prática Com a experiência Moral Em sentido amplo E Kant Fazia De algum modo Isso Na crítica Da razão Prática Na fundamentação Da metafísica Dos costumes E depois Vi que também Era possível De ser feito Isso Na experiência Estética E Kant Faz isso Na terceira Crítica Na crítica Do juízo Crítica Da faculdade De julgar Então eu vi Que era possível De perguntar Em cada caso Quais serão As condições De possibilidade De uma experiência Cognitiva Prática Estética Religiosa Política Histórica De direito Pedagógica Do desejo E aí fui Para a psicanálise Que eu já vinha Trabalhando Formando em psicanálise Mas Entendi Nessa linha Que de algum modo A psicanálise Falava das condições De possibilidade De uma experiência Do desejo Né E E E E E E esse Esse percurso Que passou Dos anos 80 Dos anos 90 Que saiu Da Argentina Me trouxe Para o Brasil Fui para 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 Alemanha Fui um ano A continuar Estudando lá Fui Também outra vez A Estados Unidos Fiquei um período Lá E E lá fui Investigando E foi em 2007 Em Estados Unidos Quando estava Trabalhando em Michigan Com Fred Rauscher Com Fred Rauscher Que comecei a perceber Que Além das Representações Sensíveis Das Representações Intelectuais Da Relação Entre Representações Sensíveis E Representações Intelectuais E Dos Princípios Que articulam As Representações Sensíveis Representações Sociales Em uma Série Era preciso Trabalhar O executor Dessas Proposições Tudo isso Eu fui Trabalhando Mas não foi Sozinho Também Em Na Argentina Trabalhei Com meus Professores De Epistemologia E Trabalhei Em outros Aspectos Com Professores De Teoria De Leitura Quando Havia Havia Outras Pessoas Que Trabalhavam Esse Viet Semântico E Depois De Esse Viet Semântico Esse Operador Articulador Das Operações Das Regras E De Articulação De Representações Em Uma Experiência Então Um pouco O percurso Que eu Fiz Foi Isso Em 2007 Então Como eu Dizia Lá Em Michigan Em Estados Unidos Comecei A Percebi Que Era Fazia Parte Do Projeto Transcendental De Uma Filosofia Transcendental Não Apenas Se Perguntar Por Quais São As Representações De Uma Experiência Não Apenas Se Perguntar Como é Que as Representações Se Conectam Não Apenas Se Perguntar Como é Que Essas Representações Conectadas Formam Series E Organizam Um Um Conhecimento Sistemático Podríamos Dizer Sino Também Quem Articula Isso Desde Onde Se Articula Como é Que Se Articula Isso Em Um Pensamento E Aí Comecei Observar Algo Que Está Nos Libros De Kant Mas Os Livros São Como Dizia Borges São Livros De Areia Você Abre E Lê E Nunca Mesmo E Isso É o Que Acontece Com Kant Cada Vez Que Leio O Livro Parece Que Estou Diante Do Livro De Areia De Jorge Luis Borges Tem Um Conto Que Se Chama O Livro De Areia Onde Ele Diz Que Que Um Vendedor De Livros Vende Um Livro Para Ele Que Quando Ele Abre E Começa A Ler E Quere Voltar Para Atrás Para Ler De Novo Aquilo Que Tinha Lido Aquilo Que Ele Tinha Lido Não Está Mais E Ele Lê Outra Coisa E Sempre Lê Outra Coisa E O Livro Cada Vez Que Abre Abre Uma Página Diferente Com Outra Coisa A Crítica Razão Pura Para Dica 80 Todo Ano Pelo Menos Uma Vez E Sempre Vejo Lá Algo Que Acho Que Não Estava No Anterior Talvez É Como É Como Ler A Torá Às Vez Penso Isso Ler Crítica Razão Pura É Como Ler A Torá A Gente Lê As Mesmas Passagens Do Primeiro Dia Do Ano Até O Último E No Ano Seguinte A Ler As Mesmas Passagens Mas As Mesmas Passagens Já São Outras Essa É A Experiência De Leitura Da Torá E A Experiência De Leitura Da Crítica Razão Pura Aí Então É Que Como Dizia Em 2007 Lá Em Míxigan Estados Unidos Com 40 Centímetros De Neve Na Porta Aí Comecei A Ver Que 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 Canches Falava De Entendimento Humano De Natureza Humana De Ser Racional Finito Humano Da Razão Humana E Aí Comecei A Percibir Que O Projeto Não Apenas Respondia A Três Perguntas O Que Que Eu Posso Conhecer O Que Que Devo Fazer O Que Que Está Me Permitido Esperar Sino Que As Três Perguntas Como O Próprio Can Diz Conduz A Uma Quarta Pregunta O Que É O Ser Humano E Canches Adverte Essa Pregunta Que Não Tem Uma Resposta Final Quer dizer Toda Filosofia Transcendental Percorre As Condições De Possibilidades De Experiência Cognitiva Prática Estética E Conduz A Quarta Pergunta O Que O Ser Humano Mas É Uma Pergunta Que Não Tem Uma Resposta Final Não Tem Uma Resposta Prior Não Tem Uma Resposta Que Nós Possamos Dizer O Que É Ele Então Aí Vi Que Era Extremamente Importante Trabalhar Os Textos Antropológicos De Kant E Aí Descobri Que Kant Dava Aula Antropologia Desde 1772 A 1796 Ano Em Que Se Aposentou Um Semestre Por Ano Todo Ano Durante 24 Anos Kant Dá Aula Antropologia De 72 73 A 96 Quer dizer Exatamente É No Mismo Percurso No Qual Kant Formulou Seu Projeto De Filosofia Transcendental Quer dizer Que De Manhã Kant Dava Aula Antropologia E À Tarde Sentava Para Escrever A Crítica Da Resson Pura De Manhã Dava Aula Antropologia E À Tarde Sentava Para Escrever A Crítica Da Resson Prática A Crítica Do Juízo E Todos Os Textos Que Fazem Parte Do Do Que Seria O Sistema Da Filosofia Transcendental Mas Ele Também Adverte Então Que A Quarta Pergunta É De Algum Modo Um Ponto De Chegada Então Foi Assim Que Me Retive Nas Cartas De Kant E Também Nas Leções De Kant Nas Leções De Antropologia De Kant Que Foram Estabelecidas Na Edição Da Academia Em 1995 Mais ou Menos Já É Bastante Bastante Recente O Trabalho De Estabelecimento Do Volumen 25 Com As Leções De Antropologia Já Reflexões De Antropologia Estão No Volumen 15 Da Obra Completa São Mais ou Menos Mil Páginas Que Eu Comecei A Traduzir Em 2007 E Terminei Agora Demorei Um Poco Para Traduzir As Páginas E Demorei Porque É Complicado Traduzir Kant Porque É Difícil A Língua Alemã Do Siglo XVIII E Porque São Pedaços De Papel São Fragmentos Que Ele Escrevia Em Folhas Soltas Caderninhos No Canto Do Livro E Ádiques Em 1915 Depois De Um Árduo Trabalho Reuniu Esses Pedacinhos De Papel Esses Caninhos Esses Anotações No Canto Dos Livros Que Kant Usava E Estabeleceu Como Sendo As Reflexões De Antropologia De Kant Aí Vi Que Estados Unidos Tinha Feito Uma Tradução De Algumas 20 30 Reflexões E Vi Que Aqui No Brasil Tinha Algumas Outras Reflexões Algumas Dezenas Reflexões Mas São Mil Páginas E Aí Eu Comecei O Trabalho 2007 Até Hoje Aí Então Fred Raucher Me Ajudou Lá Nos Estados Unidos Porque Ele Tinha Traduzido Algumas Reflexões De Antropologia Política E Moral Que Foram Estão Publicadas Pela Cambridge Edition Quando Vim Voltei Para O Brasil Pedi Para Valério Roden Se ele Não Queria Vim Trabalhar Comigo Na PUC Na Pontifícia Universidade Católica Do Paraná E Para Poder Ler Trabalhar Pesquisar Valério Roden Eu Tradutor Da Crítica Razão Pura Crítica Razão Prática Crítica O Juiz Crítica A Faculdade De Julgar Que Se É O Tradutor Das Três Críticas E Eu Pedi Para Ele Se Queria Trabalhar Comigo Dar Comigo Dar Aulas Se Vendo O Que Dava Para Traduzir E Fazendo Pesquisa Os Conceitos E Trabalhamos Um Par De Anos Até Que Um Domingo De Manhã Valério Decidiu Parar E Ir Embora E Me Deixou Na Mitade Do Caminho Menos Mas Me Deixou Também Muita 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 Vontade De Poder Traduzir Isso E E E E Muitas Conversas Com as Quais Aprendi Muito Eu Acho Que A Versão Que Eu Fiz Da Tradução É Bastante Diferente De Uma Que Ele Teria Feito Porque Muitas Escolhas Que Eu Fiz De Tradução Nas Reflexões Não São As Escolhas Que Ele Fez Nas Três Críticas Que Ele Publicou Mas O Que Eu Tentei Fazer É Me Justificar Diante Do Fantasma Do Valério E De Outros Colocando Citações De Rodapé Onde Eu Fui Mostrando Qual Era O Termo Em Alemão Quais Seram As Possibilidades De Tradução Como Tinha Sido Traducida Em Outras Línguas Como Tinha Sido Traducido No Português Algo Parecido E Qual Foi Minha Escolha Então A Tradução Que Eu Fiz Foi A Tradução Dessas Mil Páginas Das Reflexões De Antropologia Mas São Divididas Em Três Livros As Reflexões De Antropologia Da Capacidade De Conhecer As Reflexões De Antropologia Do Sentimento De Prazer E Des Prazer E As Reflexões De Antropologia Da Capacidade De Desejar E Cada Uma Dessas Tem Um Estudo Um Estudo Introdutório E As Notas De Cada Fragmento Que Eu Acho Que Seria Interessante Elucidar A Editora Langage Que Decidiu Fazer Isso Dentro De Um Projeto Que Estamos Fazendo Na Editora Que É De Criar Uma Série De Libros De Epistemologia Dividido Em Duas Série Por Suaves A Série De Clássicos E A Série De Estudos Epistemológicos Então Na Série De Clássicos É Onde Está Publicado As Reflexões De Antropologia Sobre Sentimento De Prazer E Desprazer Agora É Nessa Série Então Vão Sair Textos Publicados Que Não Têm Sido Traduzidos Para Português Tanto De Kant Quanto De Schopenhauer De Freud E Que Nos Permitem Pensar A Psicanálise A Psicologia As Ciências Biomédicas Mas Também As Ciências Em Geral Mas Especificamente Para A Psi Que Se Tentamos Ver Como Determinados Textos Clássicos Podem Contribuir Em Uma Discussão Epistemológica E Depois Essa Série De Textos De Estudos Epistemológicos São Os Que Vão Sair Que Estão Já Sendo Elaborados São Textos Que Abordam As Condições Epistemológicas Da Psicanálise E Os Debates Sobre Conceitos Sobre Estatuto De Ciência Por Exemplo Richard Simanqui E Fátima Caropresso Estão Estão Trabalhando Um Livro Sobre A Psicanálise Como Ciência Da Natureza Caroline Professora Da Bahia E Eder Professor De Londrina Estão Fazendo Um Trabalho Sobre Os Paradigmas Epistemológicos Os Paradigmas Científicos Dentro Da Própria Psicanálise Mostrando Como Há Um Paradigma Um Modo De Abordar O Mismo Caso Pela Psicanálise Freudiana E Psicanálise Winnicottiana Entre Outras Eladio Craia E Francis Fontana Estão Trabalhando Uma Retomada Das Críticas E Dos Questionamentos Que Deleuze Guattari Fizeram A Psicanálise Nos Anos Setenta Tentando Retomar Isso Não Para Repetir O Que Eles Já Fizeram Porque Qualquer Um Pode Ler Os Libros Deleuze Sino Retomando Isso A Partir Dos Problemas Da Psicanálise Contemporânea Hoje Se Entende Que As Críticas E Os Questionamentos Que Deleuze Guattari Fizeram Na década De Setenta São Extremamente Pertinentes Para Pensar A Teoria E Para A Clínica Psicanalítica Então Esses São Debates Epistemológicos Que A Gente Têm Em Pauta E Que Nós Estamos Levando Adiante Nesse Projeto Francisco Boca Eduardo Fonseca E Vinícius Estão Fazendo Também Um Trabalho Sobre A Cura E O Método Na Psicanálise Floydiana Então O Que Nós Estamos Querendo Não É Apenas Publicar Um Livro Sino Publicar Fazer Uma Série De Publicações Que De Algum Modo Dialoguem Com Os Leitores E Que De Algum Modo Promovam Um Debate Acerca Das Condições Epistemológicas Da Psicanálise Da Psicologia Da Psiquiatria Efeito colateral As ciências Em geral Então As reflexões De Antropologia De Kant Tem Um Duplo Uma dupla Intencionalidade Por Um Lado É Um Material Destinado A Kantianos Digamos Assim Nunca Antes Tinha Sido Traduzida Na Íntegra Essa Parte Da Obra De Kant Então É A Primeira Vez Em Qualquer Língua Normal Que É Traduzido Do Alemão Todo Texto As Reflexões De Antropologia Isso Achamos Que Poderia Ser Uma Contribuição Para O Desenvolvimento Dos Estudos Kantianos Para A Preocupação Exegética Para A Preocupação Da Estrutura De Entender A Origem E A Organização Da Filosofia Transcendental Mas Por Outro Lado Também Tem Um Interesse Epistemológico Tem Um Interesse Para Fora Dos Muros Dos Estudos Dos Escolas Kantianos Que É Justamente O Fato De Kant Estar Inventando Uma Antropologia Nova Que Ele Chamou De Pragmática Ele Dizia Kant Estava Inventando Uma Antropologia Que Ele Dizia Que Não Tinha Como Objeto O Ser Humano Como Objeto Da Natureza Ele Não Queria Saber O Que A Natureza Tinha Feito Do Ser Humano Ele Queria Saber O Que O Ser Humano Faz Pode E Deve Fazer De Si Mismo Então Ele Chamou Isso De Antropologia Do Ponto Vista Pragmático E E As Reflexões São Por Um Lado O Backstage A Parte Do Fundo Do Trabalho De Kant Nós Vemos Nas Reflexões Pedazos De Ideas Que Kant Usou Em Seus Textos Publicados O Que Kant Usou Nas Lições Nas Aulas Que Dava Às Vezes Ajuda Memória E Nós Vemos Às Vezes As Mudanças Eu Fiz Questão De Que Em Diálogo Com Editor Com Sérgio Que Sérgio Preservasse Na Edição As Partes Riscadas Ou Seja Onde Kant Escreviu Riscou E Depois Escreviu De Novo A Edição Está Publicada Justamente Para Mostrar Essa Inquietação De Kant Essa Dúvida Kant Não Era Mozart Me Refiro A Ser Um Gênio Que Escrevia E Tinha Poucas Correções E Já Estava A Obra Pronta Kant Não Era Mozart Kant Era Alguém Que Sentava Escrevia Trabalhava Jogava Papel Fora Voltava Arriscava Voltava A jogar Papel Fora Voltava Arriscar Até Que A Obra Ficava Escrevia Por Pedaços Depois Juntava Tentava Costurar Então As Reflexões De Antropologia Mostram Um Poco Essa Esse Estado Febril De Produção De Kant Então Tem Como Dizia Por Um De Contribuir Com Escrevios Kantianos Mas Por Outro Lado Ver Como É Que Se Produce A Filosofia Como É Que Se Produce A Filosofia Em Relação Com Problemas Empíricos Concretos Outras Coisas Que Que Nós Vemos Quando Lemos Os Textos Antropológicos E As Reflexões Que Kant Não É Aquela Imagem Que Aparece Em Muitos Manuais Justamente Me Parece Por Outro Dia Comentava Isso Também Motivadas Por Uma Biografia Pequena Que Escreviu Kuno Fischer E Por Uma Por Um Conto Que Escreviu De Quincy Onde Parece Que Kant É Um Miserável Que Tem Todo Organizado De Uma Vez Por Todas E Que Não Se Interessa No Más Mínimo Pela Vida Cotidiana Ao Contrário Kant Polimiza O Tempo Entero Kant Faz Parte Da Vida Pública De Königsberg Faz Parte Da Vida Política Da Universidade E Da Relação Com Com O Governo E É Uma Pessoa Muito Preocupada Com A Contingência E Algo Que Não Se Vê Na Crítica Da Razão Pura Bom Se Vê Com Todas As Letras Nos Textos Antropológicos E Nas Reflexões Antropologia Então Estas Reflexões Antropologia Que Saem Publicadas Agora Saem Publicadas O Segundo Volumen O Editor Decidiu Que Primeiro Seria O Segundo Volumen Depois O Primeiro Terceiro E Assim Em Sucessão Então Nessas Reflexões De Antropologia Nesse Segundo Livro Nós Traduzimos Aqui As Reflexões Do Sentimento De Prazer E Desprazer Kant De Algum Modo Nas Leções De Antropologia Recolhe Material Empírico Recolhe Observações Conversas Dice Ele Com Pessoas Da Cidade Do Campo Fragmentos De Textos Literários Poéticos Poemas Obras De Teatro E A partir De Aí Organiza Segundo Os Resultados Da Filosofia Transcendental Quer dizer Organiza As Observações A partir De A Capacidade De Conhecer Do Sentimento De Prazer Des Prazer E Da Capacidade De Desejar Que Foi Como Nós Traduzimos Os Textos Nesse Volume Então Está O Sentimento De Prazer E Desprazer A A Príncipe A Experiência Estética A Experiência Do Belo E Do Sublime Mas O Lugar Onde Canche Se Pergunta Pela Pela Pelo Gênio Pelo Deleite Pelo Pelo Sufruto Pelo Prazer E Pelo Desprazer E Que De Algum Modo Nos Fazem Pensar Não Apenas Na Obra De Arte Sino Também Na Experiência Do Lúdico Nos Passatempos Nos Laços Sociais E Nas Relações De Etiqueta Com Os Outros Tudo Aquilo Que Podíamos Decir Que Tem A Ver Não Com A Estética No Sentido De Teoria Do Belo Sino Com A Estética No Sentido Justamente De O Livre Jogo Da Imaginação E Do Entendimento Que Nos Conduz Ao Sentimento De Prazer E De Desprazer O Livro Tem Mais Ou Menos Docentas Trinta E Poucas Páginas Onde Se Compilam Essas Essas Reflexões E E Bom Nada Espero Que Possam Ser Lidas Por Vocês Acho Que Como Apresentação Do Texto Aqui Estou Vendo Que Lá De Ucrania Está 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 Aí É É Um dos Autores Dos Livros Que Nós Vamos Ter Na Na Série Daniel Daniel Tem Tem Uma Tem Uma Questão Aqui Para Você Do Diego Que é o Seguinte O Quanto Da Reflexão De Foucault Sobre A Gênese Estrutura Da Antropologia De Kant Influenciou Nessa Pesquisa Ajudou Nessa Tradução Complementando Aqui É Eu Comecei A Me Interessar Em 2007 Como Dizia A partir De A partir Dos problemas Aos quais Eu Tinha Chegado Depois De Trabalhar Durante Um Par De Décadas Já A Obra De Kant E Aí Quando Fui A Ver Quais Haviam Trabalhado Os Problemas De Antropologia Em Kant Eu Observei Que Dentro Da Tradição Escolástica Kantiana Pouco Havia Sobre Antropologia Há Algumas Observações Não Menores De De Kassir Mas Como Um Kantiano Digamos Bem Significativo Dos Estudos Kantianos Mas Se Você Observa A Kant Studium Por Exemplo Você Vai Ver Poucos Trabalhos Até O Siglo XXI Sobre Antropologia E Tem Dois Filósofos Que Não São Escolas Kantianos Que Que Vão A Chamar Atenção Para Antropologia Um É Martin Heidegger Martin Heidegger Já Vinha Pontuando As Questões De Antropologia Lá No Final Do C De 1920 Em Kant O Problema Metafísica Nós Já Temos Algumas Pontuações Sobre Antropologia Que Era Muito Importante Isso Me Chamou Muito Atenção E Outro É Michel Foucault Michel Foucault Traduz A A A Leções De Antropologia Traduz A Antropologia Do Ponto Vista Pragmático Para O Francês É No Intervalo Entre Que Termina A Terce Doutorado E Vai Escrever As Palavras E As Coisas E Ele Parece Que Tem Um Tempo Libre E Ele Eu Demorei De 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 Treze Anos Treze Quatorze Anos Em Traduzir As Reflexões Ele Demorou Intervalo Em Traduzir A A Antropologia Do Ponto Vista Pragmático Entre Que Terminou A Terce Doutorado E Começou O Texto De Das Palavras E As Coisas E Encima Disso Sobrou Outro Tempinho E Ele Escribiu Essa Introdução Que Diego Está Colocando Eu Eu Lía Por Primeira Vez Essa Introdução Em Uma Especie De Arquivo Pirata Em Inglês Que Corría Nos Estados Unidos E Porque Foi Publicado Em Francês Tardiamente E Em Castelhano Depois Em Espanhol E Em Português Mas Em Inglês Corria Isso Já E Eu Tive Aceso Naquela Época E Achei Muito Interessante O Que Foucault Trabalhava Eu Acabei Escrevendo Um Trabalho Um Artigo Que Depois Se Transformou Um Capítulo Do Libro Sentimentos Sem Conflito Acerca Do Que Faz O Que O Ser Humano Faz Pode E Deve Fazer De Si Mismo Um Livro Que Publiquei Pela Editora Fida Aqui De Campinas Eu Sei Eu Acho Que Não é Menor O Trabalho De Foucault Né E Digo Não é Menor Em Todos Sentidos Não É Menor Porque Não É Um Textinho Que Foucault Escreviu O Jovem Foucault Escreviu Quando Terminou O Doutorado Está Em Um Momento Muito Preciso E Me Parece Que Tem Alguns Trabalhos Que Mostram Como É Que Se Articula A Passagem Da História Da Loucura Para 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 As Palavras As Coisas A Partir Dessa Introdução E Dessa Tradução E São Dos Momentos Muito Particulares No Que Foucault Trabalha Kant Trabalha No Início E Trabalha No Final Quando Ele Já Sabe Que Vai Morrer Por Isso Não É Menor A Importância De Kant Na Obra De Foucault Foucault Trabalha Kant No Momento Em Que Vai Trabalhar Apisteme Dos Saberes Clássicos E No Final Quando Retoma A Pergunta Pelo Presente Nos Anos 80 Então Me Parece Que É Muito Muito Eu Não sei O que Contribuiu Para Mim Isso Mas Certamente Eu Li Trabalhei Esses Textos Questionei Algumas Coisas Inclusive Sobre Falta De Material Foucault Não Tinha Leisões De Antropologia Na Época Então Isso Dá Uma Conotação Diferente Também Nos Estudos Sobre O Que Significava Antropologia Em Kant Mas Certamente É Um Dos Mais Significativos Pensadores Acho Que Esse Texto Acho Que É Preciso Quem Se Interesse Por Pela Pergunta Sobre O Presente Sobre Uma Antologia De Nós Mismos Me Parece Que A Referência De Foucault A Kant E Dentro De Kant Os Problemas As Questões Antropológicas São Bem Fundamentais Eu Diria Daniel Você Há Há Uma Série De Alguns Há Série Não Alguns Estudos Textos Problematizando Se o Kant Faz Uma Faz Efetivamente Uma Antropologia Pragmática Cans Kant Está Tentando Se Diferenciar Dos Estudos De Antropologia Da Época De Ele Que Básicamente Se Pautam Pelos Estudos Dos Cientistas De História Natural A História Natural Concebida Desde Antes De Linneo Dos Anos 1600 En Os Anos 1650 Comenzamos A Ter Estudos De História Natural A Partir De Métodos De Anatomía Comparada Então Por Exemplo Aqueles Estudos Que Comparan A Cabeza De Un Africano Con A Cabeza De Un Europeo Con A Cabeza De Um Chinês Ou Do Dos O Tamanho Dos Os Os Homoplatos Então Havia Estudos De Anatomía Comparada E Esses Estudos De Anatomía Comparada Tentavam Fazer Uma Teoria Naturalista Da Natureza Humana Esses Estudos Avançam Pelos Anos 1600 1700 Com Pesquisas Empíricas Basicamente A partir Da Classificação De Linneo Desde 1725 Para Frente Se Avança Bastante Mas Eram Cientistas De História Natural Que Subiam Aos Barcos Das Armadas Inglesa Francesa Alguma Armada Europea E Saia Pelos Mares E Objetivo De Era Contabilizar Pedras Ascentes Geográficos Frutas Seres Humanos Peixes Animais De De Terra Pássaros Então O ser humano Fazia parte De tudo Isso Com Linneo Mais ou Menos Se Ordena É Nisso Que Nós Conhecemos Como Reino Mineral O Reino Vegetal E O Reino Animal E Dentro Do Reino Animal Estava O Ser Humano E Alguns Disípulos De Linneo Trabalham Nas Caracterizações Dos Chimpancês Dos Diferentes Tipos De Animais Mais ou Menos Semelhantes Pelos Aspectos Ao Ser Humano E Bom Faziam Uma Classificação Disso Nós Vemos Vários Antropólogos Fazendo Inclusive Os Diseños É Lógico Que Só Vai Ter Que Ser Em 1830 Quando Darwin Sobe No Entra No Barco Do Capitán Fitts Roy Do Beagle E Sai De Inglaterra Desse Para América Para Na Bahia Para Rio Janeiro Para São Paulo Para Florianópolis Continua Continua Vai Para Argentina Em Argentina Inclusive Darwin Tem Uma Conversa Com Rosas Na Época Presidente De Argentina Vira Por Chile E Vai Para Galápagos E Depois Volta E E É Aí Nessa 1830 É O Período Que De Algum Modo Se Recolhe O Material E Se Elabora A Teoria Da Origem Das Especies A Teoria Origem Das Especies É Um Livro Muito Interessante Não Tem A Palavra Evolution Nós Dicimos Que A Teoria De Evolução Mas Não Existe A Palavra Evolution Ele Nunca Mencionou A Palavra Evolução Em Esse Livro Mas Bom Nós Entendemos Que Há Um Desenvolvimento Das Especies A Partir De Aí Na Época de Kant Não Há Uma De Desenvolvimento Na Época De Kant Há Várias Ideas Mas Há Uma Ideia De Germinação Se Entende Que Há Um Ovo Primordial De Cada Um De Nós E O Que Sucede Que Esse Ovo Se Expande Então Há Uma Natureza Própria De Especie E Que Essa Natureza Própria De Cada Especie De Algum Modo Desenvolve Esas Capacidades Que Já Estão Contidas E Que De Algum Modo Desenvolvimento Desenvolvendo Essas Capacidades De Algum Modo Permite Uma Série De Condutas Essa É Um Poco A Ideia Estou Tentando Resumir Não Mas É Um Poco A Idea Que Kant Tem Na História Universal De Um Ponto De Vista Cosmopolita A Ideia De Natureza Humana Que Kant Tem Na História Universal De Um Ponto De Vista Cosmopolita É Que Um Ser Humano É Um Ser De Uma Especie Que Tem Capacidades E Que Esas Capacidades Podem Ser De Algum Modo Capacidades Habilidades Alguns Elementos Innatos En En Quanto Estrutura Que Permitem De Algum Modo Desenvolverse Em Tanto Especie E Passar De Uma Especie Podemos Dizer Germinal A Uma Comunidade De Estados Cosmopolita Então Kant Diz Que Se A Natureza Colocou Aquelas Capacidades Se A Natureza Colocou Aquelas Capacidades No Ser Humano Ela Não Pode Ter Colocado Esas Capacidades E Não Querer Que Se Desenvolva De Aí Kant Utiliza O Termo Intencionalidade O Propósito Abrir Um Propósito A Natureza De Desenvolver Essas Capacidades Então Kant Elabora Uma Teoria Da História Baseada Numa Teoria Da Natureza Humana Antropológica Onde O Ser Humano Teria Essas Capacidades Que Deveria Desenvolver Querer Ele Querer Não Mesmo Que Você Alex Não Esteja Afim De Contribuir Com Desenvolvimento Da Humanidade E Você Tenha Atitudes Mais Egoístas Mais Individuais Você Mesmo Agindo Dessa Forma Vai Contribuir Há Há Nesse 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 Uma Espécie De Astúcia Da História De Astúcia Da Razão Há Uma Estúcia Da Natureza Nesse Cante Que Ele Vai Dizer Bom Com Essas Capacidades Não Tem Como Não Haver Um Propósito A Natureza Que Conduza A Que Conduza A Uma Comunidade Mundial Cosmopolita Bom Essa Ideia Cante Vai Abandonar Essa É Uma Ideia De 1783 1884 Que Cante Abandona Anos Mais Tarde E Abandona Refletindo Sobre A Contingência Abandona Refletindo Sobre O Terremoto De Portugal Um Terremoto Que Tinha Avalado As Estruturas Literalmente E Ele Aí Diz Bom Pode Acontecer Qualquer Coisa E Acaba Hoje Então É Interessante Como Um Elemento Contingente Como Um Terremoto Faz Repensar Um Conceito Da Filosofia A Kant E Da Filosofia Da História Em Kant Uma Teoria Da História Dentro De Filosofia Se Você Quis Então Ele Diz Não Deve Havê Um Propósito Da Natureza Porque Se Há Um Terremoto E Tudo Acaba Ou Pode Há Outra Coisa Pior E Tudo Acaba Então Não Deve Há Um Propósito Da Natureza Aqui Então Aquele Conceito Metafísico De um Propósito Da Natureza É Abandonado E E Em Tentativa De Elaborar Em 1797 98 Quando Kant Escreve Publica Ele Vinha Escrevendo Antes Mas Publica O Conflito Das Faculdades Kant Diz Bom A História Não Se Faz Com Personalidades Ele Diz A História Não Se Faz Com Pessoas Se Faz Com O Povo Diz A História É Feita Pelo Das Folk É Feito Pelo Povo E É Preciso De Um Povo Entusiasmado Que Haja Por Deber Por Ocasione De Um Acontecimento Que Impulsione A Um Afeto Do Entusiasmo E Que Esse Entusiasmo Impulsione Ao Povo E Aí Há Um Elemento Interessante Porque Kant Está Introduzindo Já Não Um Sujeto Individual Sino Um Sujeto Coletivo Quer dizer A História É Feita Por Um Sujeto Coletivo É Feita Por Um Por Um Grupo Por Um Povo Isso Eu Entendo Que É Resultado Dos Estudos De Antropologia Dele Ele Vem Trabalhando Antropologia Desde Os Anos Setenta Antes Ele Vinha Trabalhando Psicologia E Geografia Física Onde Ele Trabalhava Os Comportamentos Humanos Mas Depois Passa A Trabalhar Em Termos Antropológicos A Pragmática Antropológica O Que Pragmático O Termo Pragmático Se Introduz Em 1775 E Pragmático Em Canche Refere As Condições De Uso Dos Outros E De Mimismo Para Poder Realizar Fins Para Poder Realizar Ações Isso Que É Uma Pragmática Em Canche O Termo Pragmática É Retomado Da Tradição Mas Aí Ele Eu Acho Que Dá Uma Marca Muito Particular Uma Antropologia Pragmática É Um Estudo Da Natureza Humana E Na Sua Contingência Mas Com o Intuito De Que Esses Conhecimentos Me Permitam Saber O Que Obstaculiza E O Que Propicia O Exercício Da Liberdade É Assim Como Ele Entende A Antropologia Pragmática Ou Antropologia De Um Ponto De Vista Pragmático Então Esses Resultados Me Parece Que São Os Que Vão Modificando Inclusive O Próprio Projeto De Filosofia Transcendental De Kant Projeto Publicado Daniel Nesse Sentido Bem Posso Falar Uma Bobagem Aqui Mas Enfim Está Valendo Há Uma A partir Dessa Fala Sua Final A gente Pode Dizer Que Há Uma Grande Influência Educante Educante Por Exemplo Na Ética Ou Numa Perspectiva Numa Parte Sei lá Ética Do Sartre Por Exemplo Lá No Existencialismo É Humanismo Principalmente Em torno Da Questão Da Liberdade Você Você Que É Possível Fazer Uma Implicação Nesse Desse Sentido Eu Não Sabria Fazer O Vínculo Para Ser Uma Uma Limitação Minha Não Tudo Bem Me Veio Aqui Assim Eu Acho Que Me Parece Que O que É Possível Fazer Hoje Com Os Textos Antropológicos De Kant Me Parece Que Um Dos Elementos Que Me Chama Atenção É Que A Investigação Sobre A Natureza Humana Do Ponto De Visto Antropológico Não Se Pauta Pelo Funcionamento Dos Tecidos Do Sistema Neuronal Do Modo De Funcionamento Do Cérebro Do Diagnóstico Por Imagem Algo Que Nós Estamos Muito Acostumados Hoje Parece Que Hoje A Natureza Humana Deve Ser Vista A Partir De Uma Endoscopia A Partir De Um Eletro Encefalograma E É Aí Que Nós Vamos Encontrar A Natureza Humana Observando Como Funciona A Sinapse Em Um Determinado Momento Quando Estamos Vendo Um Filme De Horror Como Algo Que Me Parece Que Interessante E Isso Era O Que Se Fazia Até Kant Ou Seja Ver A Natureza Humana A Partir De Diagnóstico Por Imagem É Uma Coisa Que Parece Muito Nova Mas Você Sabe Bem Alex Isso É Uma Coisa Do Materialismo Francês Do século 17 Já Ou Seja Já Os Materialistas Francês Do século 17 Já Tentavam Ver Como Dentro Do Ser Humano Com As Fibras O Tratado As Paixões Da Alma Ou As Paixões Da Alma De Descartes Fala Sobre A Circulação Sanguínea Queria Queria dizer Esse Modelo De Encontrar A Natureza Humana Na Circulação Sanguínea Não É Uma Novedade É Tão Velho Quanto A Filosofia Moderna Para Dar Um Limite Mas Kant Diz Bom Não Estou Negando Que O Sujeito Precise Ter Uma Cabeça Para Pensar Mas A Questão É O Que Ele Faz Com Que Pensa Como Que Ele Funciona E Me Parece Que Nesse Sentido Abre Uma Possibilidade Que Também Freud Abre Freud Como Bom Médico Começa A Pensar Em Termos Neurologicos E No Texto Das Afasias Por Exemplo Ele Diz Que O Cérebro Tem Uma Causalidade Que Ele É Própria Mas A Linguagem Tem Outra Causalidade E Que São Concomitantes Quer Diz Há Uma Cadeia Causal Na Natureza Mas Também Há Uma Cadeia Causal Na Linguagem E Não É A Divisão Entre Mente E Corpo Entre Espírito E Natureza Incluso Kant É Reativo A Ideia De Encontrar A Alma O Lugar Da Alma Tem Um Médico Que Escrive Uma Carta Para Kant Perguntando Para Kant Que Era Filósofo O que Ele Achava De Onde Qual Era O Lugar Da Alma E Kant Diz Olha Se Alma É Espírito E O Espírito Não É Matéria Então É Meio Sem Sentido Se Preguntar Qual É O Lugar Porque Não Habría Um Lugar De Algo Que Não Tinha Matéria Como É Interactuar Com A Matéria Então Diz Kant É Melhor Você Não Se Preocupar Por Essas Coisas Se Dedicar A Medicina Mesmo Que Esse É Um Está Tentando Não Trabalhar Com A Dicotomia De Alma E Corpo Nem Por Isso Reduz Todo A Um Princípio De Causalidade Natural Ele Abre A Possibilidade De Outras Relações Causais Concomitantes E Que Em Determinado Momento Se Toca Então Há Comportamentos Pragmáticos Que Correspondem Do Ponto Vista Atropológico Há Faixas Etárias Quando A Gente Criança Quando Adulto Quando É Velho Há O Gênero As Mulheres Os Homens Há Povos Os Italianos São De Uma Forma Os Espanhols De Outra Os Franceses De Outra E Os Alemães De Outra E Aí Ele Vai Tentando Caracterizar Como É Que Funciona A Vida Cotidiana Desses Grupos Por Gênero Por Povo Por Raça Aí Nós Vemos Duas Coisas Uma É Esta Questão Epistemológica Não Podemos Reduzir Tudo A Uma Endoscopia A Natureza Humana Não Vai Ser Encontrada Abrindo Tecidos Na Mesa De Dissecção Ele Diz Se Você Quere Saber O Que É Natureza Humana Diz Kant Leia Literatura Literatura Poesia Teatro Tragédias Livros De Viagens É Aí Que Você Vai Encontrar Natureza Humana Do Ponto De Vista Epistemológico É Um Elemento Bem Interessante Vai Encontrar Como Fonte De Uma Ciência Empírica Observações Empíricas Introspecções Estatísticas Mas Vai Encontrar Também A Literatura Como Fonte De Uma Ciência Empírica Literatura Não É Uma Fonte Menor Para Kant E Isso É Uma Coisa Que Se Retoma De Alguma Forma Em Psicanálise Nós Encontramos Também Uma Ciência Empírica Que Se Trata De Observar O Que Acontece Na Clínica Mas Também Se Trata De Segundo Freud Estar Muito Atento A Mitologia Ao Folclore A Literatura As Tragédias As Obras De Teatro Então Quero Dizer Que A Linguagem Adquire Outro Estatuto A Discursividade Podemos Dizer Assim Adquire Outro Estatuto Não Menor Ao De Um Tecido Ao Da Circulação Sanguínea Pelo Menos Na Hora Ver Como É Que Nós Somos De Que Modo Nós Agimos O Que Que Nós Fazemos Podemos E Devemos Fazer De Nós Mismos Então Eu Consigo Fazer A Ponche De Kant Com Essa Tradição Que Vai Tentar Entender Aquilo Que Nós Somos Não Apenas De Um Ponto De Vista Naturalista Podemos Dizer Assim Se Não Incluindo Incluindo Perdão Na Materialidade Da Própria Existência Humana No Caso É O Relato Literário O Discurso Literário O Discurso Teatral A Tragédia A Mitologia É Temos Aqui Uma 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 Questão Do Roger Roger Torres Qual a Relação Da Antropologia Do Ponto De Vista Pragmático A Publicada As Lições E Agora As Reflexões Com Aquela Ideia De Antropologia Moral Como Contraparte Da Metafísica Dos Costumes Ah Roger Essa é Uma Pergunta De Examen Aí Já É Mais Complicado De Responder Qual é A Relação Eu Não Sei Roger Qual é A Relação Eu Apenas Traduzi As Reflexões A Pergunta É Bem Puntual Porque Kant Diz Na Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes Que Ele Vai Trabalhar A Questão Do Princípio Moral Sem Levar Em Consideração Nada Empírico Que Ele Vai Levar Em Consideração Apenas A Razão Pura E Que A Partir Da Razão Pura E Seu Funcionamento Obviamente Que Ele Vai De Algum Modo Formular O O Princípio Da Razão Prática E Digamos Se nos Acompañamos O Razão Nio Cantiano Entendemos Que ele Consigue Formular O Imperativo A Lei Moral Sin Nada Empírico Que Esa Lei Moral Sin Nada Empírico Apenas A partir Do Funcionamento Da Razão Se Torna Imperativo Categórico Para Ser Racional Finito Queria C Para Uma Razão Pura A Lei Moral Pura Funcionaria Automáticamente Só que Para Ser Racionais Que Não São Puros Sino Que São Finitos Isto É Além de Ter Razão Tem Sentimentos Têm Afetos Têm Emocões Essa Lei Moral Se Torna Imperativo Categórico É Quer Decir Se Torna Un Enunciado Con Forza De Lei Quer Decir Que Manda Agora Quando Un Enunciado Manda Você Pode Obedecer Ou Não E De Aí É Que O Ser Racional Finito O Ser Humano É Libre É Libre Porque Ele Pode Obedecer Ou Não Já Deus Pensando Deus Como Pura Razão Nesse Caso Não É O Deus Dos Judeus Não É O Deus De Pura Razão É O Deus Irado Um Deus Que Cada Vez Que A Obra Dele É Um Deus Que Erra Ele Faz Uma Obra E Não Faz Perfeita E Ele Vê Que O Que Ele Cria Está Errado E Ele Tentou Matar Os Seres Humanos Três Vezes No Antigo Testamento Porque Viu Que Dava Errado O Deus De Cante É Um Deus De Pura Razão Então Esse Deus De Pura Razão Funcionaria Com A Lei E A Própria Lei É A Própria Vontage Não Há Uma Vontage Que Não Seja A Própria Lei Só Que Não Ser Racionais Finitos Então Encante O Deus Não É Caso Haja Um Deus Que Seja Pura Razão Esse Deus Não É Livre Ele Não Pode Não Agir Sino Pela Lei Moral O Ser Racional Infinito Pode Agir Pela Lei Mas Também Pode Agir Contra Lei Pode Agir Pela Lei Mas Também Pode Agir Por Inclinações Então Ele É Realmente Livre E Aí A Liberdade É Um Postulado Liberdade Não É Não É Substância Não É Uma Força É Um Postulado Agora Quando Aparece Essa Lei Moral Que É Imperativa Para Ser Racional Finito E Esse Ser Racional Finito É Livre E Ele Pode Agir Dessa Forma Mas Pode Agir De Outra É Preciso Que A Lei Moral Seja Justificada Fundamentada Justificada E Mostrada Que É Execuível Que É Possível Que Realmente É Possível De Ser Realizada Então Kant Precisa Avançar No Projeto De Formulação Fundamentação Justificação E Demonstração De Execuibilidade Da Lei Moral Por Isso Kant Vai Passar Da Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes Para A Crítica A Razão Pura Mas Da Crítica A Razão Pura Ele Vai Passar A Metafísica Dos Costumes Como 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 Roger Nos Apuntava A Crítica A Metafísica Dos Costumes É Uma Tentativa De Mostrar A Execuibilidade Da Lei Moral E E aí Roger Nos Apuntava Aí Habria Um Complemento Dessa Metafísica Que Seria Antropologia Ou Seja Pensando O Modelito Arquitetônico Kantiano A Razão Teórica Avança Da Crítica A Razão Pura Para Os Princípios Da Metafísica Da Natureza E Dos Princípios Da Metafísica Da Natureza Para Uma Física A Razão Prática Parte Da Crítica A Razão Prática Para Uma Metafísica Dos Costumes Crítica A Razão Pura Crítica A Razão Prática Metafísica A Natureza Metafísica Dos Costumes Física Antropologia O que Acontece Fica No meio Do caminho Nas Duas Ocasões Kant Kant Passa Da Crítica A Razão Pura Para Os Princípios Metafísicos Da Ciência Da Natureza Para A Princípios Metafísicos Para Ciência Natureza E Quando Ele Vai Escrever Uma Física Quando Ele Vai Se Desfrontar Com Os Problemas Da Física Isso Vai Ser Na Década 90 E Aí Kant Se Enrola E Ele Não Consigue Passar Da Crítica A Resson Pura A Física Inclusive Porque Ele Aborda Com Muita Énfase O Problema Do Éter E É Um Conceito Que Não Entra O Problema Do Éter Então Tem Um Problema Grave Com O Projeto Crítico Prático Como Nos Aponta Roger Ele Vai Tentar Passar A Uma Antropologia Moral E Aí Há toda Uma Discussão Que Roger Conhece Muito Bem Por Isso Me Fez Essa Pregunta Onde Aparecem Pessoas Como Robert Lauden Como Stark Aqui Mesmo Alexandre Ham Um Professor Da Universidade De Brasília Desenvolviu Uma Tese De Doutorado Sobre Isso E Fez Alguns Outros Trabalhos E Apresentações Nesse Sentido Em Ver Que Tipo De Antropologia Era Essa Antropologia Moral Como Se Diferenciava De Antropologia Pragmática Eu Também Alguns Estudos Fui Diferenciando En Canche Diferentes Tipos De Antropologias Diferenciando Diferentes Tipos O Pleonasmo Vale No Caso Havia Uma Antropologia Fisiológica Uma Antropologia Moral Uma Antropologia Pragmática Uma Antropologia Empírica Então O termo Antropologia É Associado A Uma Caracterização Particular Em Diferentes Momentos Da Obra Canche Com Diferentes Utilidades Para Não Tentar Fugir Muito Da Pergunta Roger Eu Acho Que Dentro Da Antropologia Pragmática Há Elementos Dessa Antropologia Moral E Que Que O Problema É Poder Avançar Em Estudo De Uma Filosofia Prática Que Parte De Princípios Mas Podem Ser Realizados Na Contingência Então É Preciso Avançar Em Uma Antropologia Moral E Em Uma Antropologia Pragmática E Aí Me Parece Que Estudo As Reflexões É Importante Para Essa Pergunta Que O Rogério Estava Fazendo Daniel A Elenita Pinheiro Faz a Seguinte Observação Daniel O que Explicaria A Não Tradução Dessa Obra De Kant É Eu Fiz Essa Pergunta Enquanto Todos Esses Anos Há Cem Anos Que Essas Reflexões Estão Lá E Só Agora São Traduzidas Para Português Aí Eu Pensei Sempre Que Quando Quando A Gente Tem Um Amigo Meu Que Você Conhece Alex Me Dizia Tem Gente Que Dizia Sou Primeiro Em Investigar Tal Coisa E O Problema Não É Se O Primeiro É O Último É O Primeiro E Último É Investigar Quando A Gente Investiga Uma Coisa Que O Primeiro Corre O Rigo Também De Ser Último Que Se Põe La Inutilidade De Aquilo Então A Pergunta Lelita É Lelita Tiveram Tiveram 100 Anos Ninguém Traduziu Vale A Pena Traduzir Uma Coisa Que Está Aí Há 100 Anos É A Minha Resposta Eu Não Sei Se Vale A Pena Vamos Ver O Que Acontece Com Isso Eu Acho Que Vale A Pena Vale A Pena Traduzir Os Textos E Vale A Pena Ler As Reflexões De Antropologia Apesar De Que Estiveram Durante 100 Anos Dormindo Poucas Pessoas Foram A Ler Esses Textos Mas Eu Me Arrisco A Seguinte Hipótese Houve Uma Espécie De Leitura Canónica Da De Kant De Algum Modo Ordenada Por Un Certo Rigor E Por Un Certo Rigor Metodológico Inclusive Diria Segetico De Cuidado Da Obra Da D Diferentes Sociedades Kant Do Mundo Dos Kantianos Parece Que Os Estudios Kantianos Levaram Com Rigor Metodológico E E E Segetico Um Determinado Tipo De Interpretação Da Um Modo De Abordagem Dos Textos Kantianos Que Se Reduzia A Crítica A Ressão Pura Ou A Crítica A Ressão Pura E A Crítica A Ressão Prática Ou A Crítica A Crítica A Ressão Prática E A Faculdade Jugar E Se Considerar Nos Outros Textos Menores Sem Importância Escritos Por Acaso Dando Uma Hierarquia Que Eu Acho Que Tem Toda Obra Não É Qualquer Coisa Que Vale O Mismo É Em Filosofia É Mas Me Parece Que Houve Um Certo Uma Certa Cristalização De Um De Uma Certa Escolástica Em Um Modo De De Abordar A Filosofia Kantiana Que Restringia A Leitura A Determinar Os Textos E A Determinar Modos De Abordar Esses Textos Me Parece Que Nas Últimas Décadas É Quebrado Por Isso Digo Durante O Século XX Poucos Muito Poucos Eu Cito Alguns Trabalhos Muito Poucos Kantianos Vão Publicar Algo De Antropologia Mas A Grande Maioria Dos Kantianos Entendia Que Era Não Fazia O Menor Sentido Falar Antropologia Em Kant Antropologia Eram Aulas Que Kant Tinha Dado Como Também Deu Aula De Matemática De Química E Que Isso Não Tinha Nada Haber Com A Filosofia Kantiana E Que Não Era Relevante Levar Em Consideração Isso Desde Inicio Do Siglo XXI Para Acá Começou A Ser Relevante Estudar O Ser Humano O Homem Natureza Humana Entendimento Humano O Povo Os Elementos Antropológicos Em Kant Então E Isso Começou A Fazer Aparecer Uma Outra Leitura De Kant Começou A Aparecer Outro Kant E Me Parece Que As Reflexões Podem Vir A Contribuir Tentando Me Justificar Diante Delita Podem Vir A Contribuir A Essa Possibilidade De Leitura Que Foi Inicialmente Marcada Por Heidegger Mas Como Heidegger Era O Arquienemigo Dos Kantianos Foi Deixado De Lado Foi Marcada Por Michel Foucault Mas Michel Foucault Não É Um Kantiano É Deixado De Lado Mas Finalmente Começa A Ver Kantianos Especialmente Nos Estados Unidos E Aqui Brasil Que Começa A Levar En Consideração Os Elementos Antropológicos E Aí Uma Velha Tradição Alemã Começa A Modificar Su Alguns Começa A Observar Que É Possível Levar Em Consideração Os Textos Antropológicos Por Isso Me Parece Que Essas Reflexões Dormiram Um Século Nas Prateleiras Das Bibliotecas Porque Havia Uma Tradição De Leitura Que Não Permitia Abrir Esses Livros Não Porque Proibisse Sino Porque Havia Um Certo Cânon De Leitura Em Filosofia Nos Movimentamos Muito Com Cânons De Leitura A Filosofia Tem Uma Cristalização De Cânon De Leitura Muito Forte Por Momentos Há Há Momentos Onde Tudo É Linguagem Depois Há Momento Onde Tudo É Ontologia Depois Há Momento Onde Tudo É Ética E Por Aí Vai E Há Certas Modas Que Arrastam De Alguma Forma A Boa Parte Da Produção Filosófica Não Aqui No Brasil No mundo Isso E Bom Me Parece Que Esse É O Problema De Todos Os Textos Que Acabam Saindo Do Cânon De Leitura E Os Textos De Antropologia Não Faziam Parte Do Cânon De Leitura A Cerca Da Pergunta Delenita Maria Onísse Diz o Seguinte Bem Não Foi Traduzido Porque Estava Marcado Para Ser Do Daniel Para Daniel Talvez Tenha Uma Razão Teleológica É Vamos Saber É O Acerca Daquela Questão Do Eladio Ele Na Verdade É Uma Questão Bem Bem Longa Sobre A Questão Da Pragmática E Ele Coloca Sobretudo Se Comparada Com A Noção Da Sua Envergadura Semântica Atual É Um Mergulho Digamos Radical No Plexo Dos Fenômenos Na Sua Singularidade Ou Melhor Seria Pensá-lo Como Um Marco Epistemológico Para Organizar Um Deslocamento No Foco De Foco Deslocamento De Foco Na Reflexão E Aí Ele Termina Ele Complementa Ou seja É Dito Antropológica No Sentido Forte Para Nós Claro Ou Um Ajuste De Prisma Pelo Amor De Deus É O Eladio É Complicado Ele Sempre Quere Me Complicar A Vida Canalha É Para Isso Que Estão Amigos Eu Eu Que Antropologia Pragmática É É Diria Que Antropologia Pragmática É Tem Ao Mesmo Tem Algo Que É Datado Né Ou Se Trata Uma Reflexão Na Passagem Da História Natural Para 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 o siglo XIX Então É É Uma Preocupação Bem Puntual Que Inconscientemente Kant Está Respondendo Ou Seja É A Natureza Humana No Segundo XVIII É Objeto Da Natureza É Objeto Da História Natural É Objeto Da Medicina Como Objeto Da Natureza E E No Segundo XIX Nós Temos A Invenção Poderíamos Dizer Assim Das Ciências Humanas E Sociais Então É Kant Está Justamente Em Essa Dobradiza Em A Qual O Ser Humano Vai Passar A Vai Deixar De Ser Apenas Objeto Da Natureza Para Se Transformar Em Um Objeto Autopoético Que É Objeto De Si Mismo Nas Ciências Humanas E Sociais Um Poco Isso É Foucault Que Assim Assinala Foucault Mostra Não sei se Diz Explicitamente Mas Mostra Que Kant Está Nessa Dobradiza Na Passagem Da Biologia Para Antropologia Da História Natural Para Ciências Humanas E Sociais Então Kant Está Inventando O Modo De Estudar Os Comportamentos Os Usos Os Costumes Não Apenas Como Mero Registro Descritivo De Uma Natureza Biológica Sino De Outra Forma Então Me Parece Que Nesse Sentido É Datado Mas Ao Mesmo Tempo Nos Permite Uma Outra Perspectiva Outro Prisma Digamos Assim Eu Não Sei Se Encança Um Sentido Forte Do Termo Antropológico Porque Ao Final De Contas A Resposta A Pergunta Antropológica Como Dizia No Inicio Não É Acabada Ou Seja A Pergunta O Que Que O Ser Humano Não Tem Uma Resposta Acabada Então A Antropologia Pragmática É Uma Ciência Empírica Uma Ciência Prática Não É Uma Ciência Meramente Empírica É Uma Ciência Prática Mas Sin Uma Solução Final Sobre Su Objeto Tanto É Assim Que Quando Ele Desenvolve Seus Trabalhos Na Parte Final De Sua Vida E Coloca O Homem O Ser Humano Como O Ponto De Articulação Entre O Mundo Da Natureza E O Mundo Da Ração Prática E O Mundo Da Liberdade Ele Coloca O Ser Humano Como Ponto De Articulação Mas O Ser Humano É Um Objeto Que Não Se Esgota Que Não Tem Uma Definição Fechada Então Acho Que Em Kant Podemos Dizer Que Antropologia Pragmática Organiza Como Diz Um Deslocamento De Foco Na Reflexão Me Parece Que Antropologia Organiza Antropologia Pragmática Organiza Em Esse Horizonte Epistêmico Nessa Época Da História Um Deslocamento De Foco Na Reflexão E Ao Mesmo Tempo Refletir Sobre O Lugar Da Antropologia Dentro Da Filosofia Transcendental Também Modifica O Foco Da Reflexão Nós Passamos Levando Em Conta A Preocupação A Dedicação E Os Resultados Dos Estudos Antropológicos De Kant Começamos A Ver Que Havia Outro Kant Não Aquele De Kuno Fischer Daniel Deixa eu ver Se está Ligado O Microfone É A Soraya Valerín Pergunta O Seguinte Daniel Qual você Considera A principal Influência De Kant No ensino De Lacan Eita Essa pergunta Está mais Em Lacan Que Em Kant Lacan Certamente Nunca Leou Antropologia Mas Lacan Leou A Crítica Da Razão Prática E Isso Dá para Ver No Seminário 7 Leou A Crítica Da Razão Pura E Isso Dá para Ver No Seminário 10 Leou Também Ensaio Para Introduzir As Magnitudes Negativas Em Filosofia Isso Também Dá para Ver Acho Que Também Está No Seminário 7 Se Não Lembro Essas São As Influências De Kant Digamos Assim Em Lacan É A Pergunta Sobre Nada Porque Kant Vai Abordar Vai Abordar O Problema Da Diferença Entre Contradição E Oposição Que É Problema Lógico Não É Um Problema Antropológico Tem Um Texto Muito Interessante Que É Como Introduzir Magnitudes Negativas Em Filosofia Então Ele Diz Que Nem Tudo É Contradição Tem Elementos Que São Contraditórios Mas Tem Elementos Que São Opostos E A Oposição Não É Uma Contradição Por Exemplo Forças Que Se Opõem Não São Forças Contraditórias E E As Por Exemplo Um Vício Pode Se Opor A Uma Virtude Mas Não Como Uma Contradição Sino Como Uma Oposição E a Partir Dessas Relações Se Producem Poderíamos Dizer Antagonismos E Aí Se Introduce Também A Questão Do Nada Do Do Nada Pensado Como Ausente Kant Tem Um Texto Muito Interessante Que Acho Que Vale A Pena Trabalhar Quando Se Trabalha A Sicanálise Ou Quando Se Tenta Pensar A Presença De Uma Ausência De Faz Menção A A A A A A A De Uma Mãe Espartana É Que É Informada Por Um Militar Que Seu Filho Foi Muito Corajoso Na Na Batalha E Lutou Com Grande Coragem Então Kant Diz Bom Aí Nós Temos A Mãe De Um Soldado Que Que De Alguna Forma É Tem Uma Grande Satisfação Por Saber Que Seu Filho Foi Corajoso Na Luta No Campo De Batalha Mas O Militar Que Vem Informar Mas Seu Filho Morreu No Campo De Batalha Então A Mãe Ao Ser Informada Por Isso Tem Também Ao Mesmo Tempo Uma Tristeza Por Ter Perdido Seu Filho Então É Interessante Porque Aí A Tristeza Da Perda Do Filho É Concomitante Com Orgulho De Seu Filho Ser Um Grande Soldado Corajoso No Campo De Batalha E Ele Tenta Examinar Essa Relação De Oposição De Sentimentos Que Não São Contradictórios Sino Que São Opostos E Aí Se Constituem Como Concomitantes E Producem Um Lugar De Sujeito Isso É Retomado Por Lacan E É Retomado Depois Também Por Ernesto Laclau Ernesto Laclau Quando vai Desenvolver Sua teoria Política Vai dizer Que Essa Mãe Espartana Se Constitui Como Mãe De Um Soldado Morto Então O que Constitui A Identidade Dela É A Presença De Uma Ausência O Filho Que Já Não Está Que Se O Filho Que Já Não Está Que Dá Uma Identidade A Mãe Então A Identidade É Producida Pela Presença De Uma Ausência E Bom Aí Então Temos Uma Reflexão Lógica De Kanj Que Vai Para Psicanálise De Lacan E Também Para O Que Ernesto Lacroix Vai Fazer Lacan E De Kant Depois A Crítica Da Razão Pura E A Crítica Da Razão Prática São Dois Textos Que Também São Importantes Para Lacan Mas Ele Nunca Leou Antropologia Perdiu De Ler As Reflexões Que Acabei De Traduzir Daniel Você Tem Um Livro Aí Ainda Não Eu Acho Que Segunda Feira Chega Meu Livro Ah É Para mim O Exemplar Ainda Qual A Qual Editora Você Poderia Falar Ou Repetir A Editora Editora Langage É Uma Editora Daqui De São Paulo Editora Langage Que Já Escrive Livros Publica Livros De De Psicanálise Especialmente Agora Filosofia Epistemologia Com a Série Que Estamos Fazendo Que Entre Outros Livros Vai Ter O Livro De 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 Ládi Ucraia Sobre Essas Críticas Esses Questionamentos Que Deleuze Guattari Fizeram Nos Anos 70 E Digamos Qual É A A Reverberação E Importância Isso Para Psicanálise Hoje Para Uma Prática Clínica Hoje Então Seria Interessante Um Dia Já Que Você Diz No Inicio Da Dessa Dessa Vídeo Que Era Para Sugerir Pessoas Para Virem Falarem Já Já Que Estamos No Final Do Vídeo Eu Quero Sugerir O Eladio Craya Para Ele Poder Falar Sobre Sobre Deleuze Guattari A Relação Com A Psicanálise Me Parece Que Seria Seria Importante Fazer Isso Então É Editora Langash Que Lança Esse Livro Como Primeiro De Uma Série Primeiro Vai Estar Reflexões De Antropologia Um Dois E Três E Aí A Enciclopédia Filosófica De Kant Alguns Livros Alguns Textos De Freud Que Nunca Foram Publicados Em Língua Portuguesa Que Estão Alemã Mas Estão Em Língua Portuguesa São Os Primeiros Textos Os Textos Projeto Neurológico Então Para Investigar A Relação Entre Psicologia E Neurologia Eu Vou Retomar A Tradução Do Texto Sobre A Cocaína De De Freud Também Está Pela Mitagem Eu Vou Retomar O Texto Sobre A Cocaína Que Em Real É Um Texto De Como Freud Tenta Combatir Uma O Que Podíamos Chamar Hoje De Uma Adicção Química Introducendo Um Fármaco Ou Seja É A Tentativa De Resolver Um Conflito Psíquico Com Uma Terapia Medicamentosa O Que Freud Estava Tentando Era Tentar Resolver O A Dependência Da Morfina Com A Introdução De Pequenos Pequenas Dócis Periódicas Em Tempo Regular De Cocaína Para Tentar Estimular O Paciente E Não Deixar O Paciente Estagnado Então É Interesante Porque Freud Está Diante Uma Experiencia De Tentar Resolver Um Problema Psíquico A Partir De Uma Terapia Medicamentosa E Freud Vai Abandonar A Idea De Resolver Um Conflito Psíquico Con Uma Terapia Medicamentosa E Vai Passar A Tentar Resolver O Problema Psíquico A Partir Do Método Da Psicanálise E Da A Associação Libre O Que Significa Que Outras Questões Outros Conflitos Outros Problemas Ou Doenças Não Sejam Tratados Com Terapia Medicamentosa Se Você Tem Problemas Com Enzimas Pancráticas Não Adianta Contar Para O Psicanalista Vai Lá Compra Enzimas Pancráticas E Toma Porque Não Tem Outra Solução Pelo menos Por Enquanto Sim Sim Já Se Sinta Convidado E Os Outros Também Que Estão Fazendo Esses Outros Textos E Traduções Apresentarem Aqui Para A gente No Canal O Eladio Você Outros Autores E Autores Que Estão Escrevendo Esses Textos Você Falou Que Tem Tem Outras Pessoas Envolvidas No Francisco Boca Eduardo Eduardo Fonseca Richard Siman Fátima Caro Preso Eder Caroline Sim Todos eles Por acaso São também Salvo Não sei se Eladio Está Mas são Do GT De Filosofia E Psicanálise Dan POF E é um Debate Que a gente Vem tendo De diferentes Problemas Há várias Décadas Só que Foram Esses Debates De GT Ou seja De grupos De trabalho E o que Nós estamos Querendo Com a Publicação Desses Textos É que Esses Debates Epistemológicos Possam Ser colocados Em pauta Para além Do grupo Digamos De pesquisadores E pesquisadoras Restritos Do GT Sino que Isso Possa Avançar Para os Praticantes De psicanálise Eu estou Vendo Aqui Entre as Pessoas Que Estão Fazendo Perguntas Por exemplo Soraya Conheço Evidentemente Pelo Tipo De Pergunta Que Faz Que Evidentemente É uma Praticante De Psicanálise Então Nós queremos Justamente Poder Divulgar Esses Debates Que São Resultados De Pesquisas De Muitos Anos E Que Agora A gente Está Tentando Fazer Na Forma De Um Livro Que Possa Colocar Em Pauta Esses Debates Então Por isso Seria Muito Interessante Que No Canal De Agenciamento Contemporâneos Possa Se Abrir Esse Espaço Para Poder Apresentar Esses Debates Está Aberto E o Eladio O Eladio Krai Ele é Sócio Benemérito O Eladio É sócio Benemérito Nosso Aqui Daniel Muitíssimo Obrigado Pela Pela Fala Pela Exposição Por Falar Do Livro Aqui É Uma pena A gente Não Ter O Livro Ainda Mas Enfim Todos Procurarem Na Editora Qual Pode Ser Comprado Por Internet Enfim Pode Ser Comprado Pela Internet No site Tem O site Instituto Langage Editora Langage Tem O site Pode Ser Comprado Por Aí Vai Ser Divulgado Por Agora Estava Pelo Site Mas Já Nesta Semana Começa A Estar Nas Librerias De Aqui De São Paulo Rio Janeiro Porto Alegre E Bom Hoje Praticamente As Pessoas Quase Que Não Vão A Comprar Livros A Libreria Compram Diretamente Em Sites Está No Sites Da Editora Vai Estar Em Pouco Tempo Nos Outros Sites Na Amazon Sites Dá Para Para Comprar Porque Acho Que Também É Já Que Estou Fazendo A Publicidade Do Libro É Um Libro Que Pode Ser Lido Como Um Material Muito Assim Puntual Puntual Específico De Segetas E Cantianos Mas Também Pode Ser Visto Como Um Libro De Fragmentos De Reflexões Antropológicas Ou seja Pode Ser Lido Com Texto De Alemão Do Lado Os Dicionários De Alemão Ou Pode Ser Lido Na Praia Ou Na Montanha Ou No Sertão Sem Nenhum Problema Porque São Reflexões Antropológicas Pequenos Trechos Que Cantor Foi Escrevendo Pensando De Algum Modo No Que Ele Estava Trabalhando Então Dá Para Ler Dessa Forma Ótimo Daniel Querido Muito Obrigado Nós Só temos A A A Sua Fala A Sua Exposição E É É Um Convite A Leitura Do Kant A Leitura Das Reflexões Que o Kant Faz Em torno Da Antropologia Enfim Muito Obrigado Novamente Muito Obrigado Você Você Também De Alguma Maneira É Um Sócio Benemérito Aqui Do Canal E Assim Que as Atividades Foram Acontecendo No Que se Refere A Publicação Dos Textos É Só Marcar Só A gente Entra Contato E Agenda Aqui Um Encontro Será O Prazer Tá Bom Muito Obrigado Alex Muito Obrigado Sinceramente Obrigado A Vocês Em Montes Claros O Paulo Também Que Estava Hacendo Trabalho Técnico Muito Obrigado Pela Conversa E Pela Noite Valeu Um Beijo A Todos Na Semana Que Vem A Gente Retorna Com Alguns Encontros Se Inscrevam Divulguem Enfim E Comprem O Livro Traduzido Do Daniel E Comprem É Importante Obrigado Todo Mundo Valeu Mesmo Cuidem Se Bom Final De Semana E Vida Que Segue Vamos lá Daniel Obrigado Obrigado Técnico Técnico